A construtora nova no mercado, o foco dela é em reformas e construção de residências. Agora eu vou falar um pouco do programa de necessidades. Eu vou falar um pouco do professor. Eu vou falar um pouco do professor. É uma família, tendo um pai, que é o Leandro Juárez, a Luciana, o Cristiano e a Samara. O Leandro tem 35 anos e ele é comerciante. A sua esposa, a Luciana, tem 33 anos e é comerciante. Eles dois trabalham juntos. E os filhos deles têm idade de 14 e 15 anos. E são estudantes. Os filhos do Leandro foram um depósito, para ele poder guardar as ferramentas dele. Um barzinho na sala de estar e uma área gourmet. Já as exercícios da Luciana foram um jardim de inverno. Uma linha grande, espaçosa, para ela poder cozinhar, que ela gosta de cozinhar. E uma suíte. Já dos filhos, foram um dormitório separado. Cada filho um dormitório. Agora eu vou falar um pouco da situação do terreno. Essa daqui é a foto frontal do terreno. E é localizada na rua Antônio Veira de Carvalho, número 60, na Vila Nilo, São Paulo. De frente, ele mede 10,75 e de fundo, 13,37. A lateral direita tem 22,26 metros e a lateral esquerda tem 23,33 metros. O total da área é 64,6 metros quadrados. É um terreno irregular. O formato dele é irregular. Esse daqui é a implantação da obra, como que vai ficar. Agora eu vou falar um pouco do entorno do terreno. Então, o terreno é onde está marcado em vermelho. E próximo desse terreno, tem a Praça do Jacinal, o hipermercado Bergaminho. Tem o hospital, que o hospital próximo é o Solis Gonzaga. Tem escolas, tanto públicas como particular. Comércio, que se localiza na Avenida Guapira. Restaurantes fast food, academias e faculdade. Do terreno tem fácil acesso para a Estação Tucuruvi, de metrô. Em torno de uns 10, 12 minutos, você chega na estação. Tem fácil acesso também para as rodovias Fernão Dias e Presidente Dutra. É um terreno localizado em uma região boa. Bom, boa noite a todos. O nosso projeto foi elaborado de acordo com a Lei 16.402 de 2016, que fala sobre uso e ocupação do solo. Aqui nessa tabela, apresenta alguns coeficientes que a gente adotou no projeto arquitetônico. Agora, a gente vai falar um pouco sobre o projeto de arquitetura. Como o nosso amigo Alex já comentou, a área total do terreno é de 264 metros quadrados. Essa residência é composta de pavimento térreo e pavimento superior e um medícola, que no total compreende 214,19 metros quadrados. A gente adotou alguns métodos sustentáveis e na etapa de construção, como de elaboração do projeto, a gente previu a utilização de uma cisterna na residência e no pavimento superior, na cobertura, a gente vai instalar algumas placas solares. Vocês podem perceber que aqui no projeto de arquitetura, as janelas têm grandes vãos. A gente trabalhou com a ventilação cruzada e estamos levando em consideração a luz solar, que é de grande importância para utilizarmos, para entrar a luz do sol dentro do ambiente e economizar na energia. No pavimento superior, a gente previu todos os dormitórios, são suítes, e no dormitório principal a gente previu uma varanda. E essa aqui é a edícula, que a gente previu uma área gourmet, no pavimento superior, porque ela também possui dois pavimentos, e uma vaga. Aqui é o corte da residência. A gente pretende utilizar, nas áreas molhadas, porcelanato, azulejo e pintura epóxi. Aqui tem o corte da escada, e o pé direito da nossa residência é de 2,70. Aqui é o corte B da residência, o corte transversal. A gente consegue ver os detalhes. Aqui é o corte da janela, que consideramos elas grandes. E a escada, que vai para o pavimento superior. Um corte da fachada da vista lateral, direita da fachada. Quando a gente mostrar o vídeo, a gente vai verificar aqui a pintura estilizada, pintura epóxi acrílica. A vista frontal da residência. E a planta de cobertura. Nessa planta de cobertura, a gente previu algumas placas solares aqui em cima. Serão mostradas em outros projetos mais adiante. Só para a cobrimental que a Cris falou da cobertura, a gente usou uma telha ecológica, e a inclinação dessa telha é de 18%. Aqui vamos falar um pouco sobre a planta humanizada da residência. Ela está colorida, porque é de fácil acesso para as pessoas leigas entenderem. Dentro de tal ambiente, a metragem quadrada, o que eu posso colocar lá dentro. E mostra a diversificação de cores, que a gente vai utilizar em alguns ambientes. Pavementos carpetes, em áreas molhadas, a gente pretende colocar a graniliche. Em ambientes internos, no pavimento térreo e também no superior, revestimentos de madeira com maru. E na área externa, colocar pedra goiás. Aqui é a planta humanizada do pavimento superior. Ela demonstra o ambiente. Aqui tem a área de banho. O vaso sanitário, a pia. A escada. Basicamente isso. Os conceitos de instalações. Projeto de elétrica. No projeto de elétrica, a gente colocou um quadro no pavimento térreo e um no pavimento superior. E a gente separou os circuitos. Por exemplo, no pavimento térreo, tem um circuito só para aquele pavimento. E no superior, é a mesma coisa. Por exemplo, se eu quiser fazer alguma reforma no pavimento térreo, eu só desligo do pavimento térreo. O pavimento superior ainda vai ter iluminação, as tomadas vão ter energia e tal. E a gente também usou tomada alta, tomada baixa, tomada de uso geral, de uso específico. No projeto de instalações hidráulicas, a gente previu bacias com válvulas duoflex para economizar economias. Foi dimensionada todas as tubulações. O projeto de instalações hidráulicas para água fria. A gente utilizou tubulação de PVC. Estamos trabalhando com os diâmetros de 25, 32 e 75 milímetros. Registro de graveta, que são as válvulas, e registro de pressão. Para as tubulações de água quente, a gente consegue verificar aqui na legenda que as tubulações de água quente são as de vermelho. Foi utilizado com tubos e conexões em PPR, que é polipropileno, copolímero com randon, para as instalações frigiais de água quente. Também colocamos um boiler e placas coletoras. No esgoto, utilizamos tubos de esgoto de PVC e estamos utilizando os ralos da Mark Square na residência. Aqui tem algumas plantas do projeto de hidráulica da Laija de cobertura, que tem o boiler e o dimensionamento de todas as tubulações. Aqui, mais uma planta de cobertura. Aqui são as nossas placas solares. Projeto de instalações hidráulicas, o corte longitudinal, que mostra as tubulações, quais são as paredes que estão passando, as paredes hidráulicas da residência. E o isométrico é um exemplo de um banheiro de um dos dormitórios. Podemos observar que temos apenas uma parede hidráulica. Procuramos manter o chuveiro, o vaso sanitário e a bacia apenas em uma parede, para tornar uma parede hidráulica e economizar nas tubulações. Aqui tem outro isométrico do banho da suíte e dormitório desses. Um da residência. E um isométrico do lavabo. Todos com uma única parede hidráulica. isométrico da área de serviço. Agora vamos falar um pouco sobre os conceitos estruturais da residência. Esse é o projeto de fundação. O projeto estrutural da residência define todos os elementos estruturais da edificação, desde a fundação até a alocação das vigas e pilares. Aqui a gente pode ver os blocos de fundação, com as sapatas, as vigas e baldrames, todas dimensionadas conforme a NBR, e em sequência, e os pilares, que vão subir. Todos os pilares recebem a mesma nomenclatura, da fundação até a cobertura e acompanhamento. E a nomenclatura deles, que seguiu uma ordem conforme a legislação, que é sempre horizontal e depois vertical. E temos a legenda aqui. Na planta de fundação, todos os pilares que nascem, eles são brancos, como podemos observar nesse projeto. E nas demais plantas, mostra a continuidade deles. Aqui é um detalhe da sapata, mostra a continuidade, que vai mostrar que eles continuam para o pavimento superior, alguns até a cobertura, e onde eles morrem. Essa aqui é a planta estrutural da cobertura da edificação, que ela mostra onde se localiza a caixa de água. Agora, o Gabriel vai falar um pouco sobre o paisagismo. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Vou falar sobre o paisagismo da residência. Próximo slide. O paisagismo da residência, no caso, é situado pelo jardim, que podemos ver nessa imagem, na frente da casa e na lateral, e também composto por um jardim de inverno, que fica no meio da casa. A parte sul. Próximo slide, por favor. As plantas escolhidas para o jardim de inverno foram as seguintes. O arbusto primavera, podemos ver pela coloração rosa, são quatro árvores. Depois foi escolhido na volta, entre o jardim e a calçada, em volta da casa, foi escolhido o arbusto pingo de ouro. A outra árvore que foi escolhida foi a árvore a caça imperial. Ela tem uma coloração mais amarelada. Outro componente do jardim, do paisagismo, é a unha de gato, que ficaria no muro da casa. Também foi colocado o palmeiras fênix, são quatro no total. E a moreira, que fica próximo à área de serviço da casa, na parte norte, essa árvore foi... Ela é uma árvore de pouca, é de baixa luz, se não me engano, ou de meia luz, se não me engano é meia luz, peço perdão. E ela dá frutas, então é bom para casa, tudo. Meia sombra. Isso, meia sombra, professora. Obrigado. Também foi colocada também uma planta chamada costela de Adão, que é também de meia sombra, e ela foi escolhida para ficar no jardim de inverno da residência. Pode ser um slide, por favor. O projeto 3D da casa. Esse é o vídeo do projeto 3D da casa, a gente consegue ver, ter uma... uma melhor ideia de como ficaria o projeto de maneira real, vamos assim dizer. Não sei se a Cris consegue dar o play. Está aparecendo? Está aparecendo? Um pouquinho, está travando um pouquinho, só. Está só. Estou abrindo ele aqui. Vou iniciar agora. Está aparecendo? Mudando? Sim. Mudando? 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 Tchau, tchau. 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 assim... muito feliz... e aí... como você disse... por todos... eles sabem que o semestre passado... quando eu peguei um pedaço aí do Caio... e a briga que foi para fazer eles entenderem a importância de uma planta humanizada... não é o layout... é uma planta humanizada. E aí você vê... você vê o trabalho de todos... porque eu sei que o Dalí vi há tempo que eu já vi... então... ver a planta humanizada... e ver o ganho que isso traz em representatividade de projeto... é muito importante... e saber... porque a gente fala... mas a gente não sabe o quanto entra dentro da cabecinha deles... e agora... no TCC... sem eu ter que brigar... falar... porque eu já não sou mais essa... não é mais a minha competência... então... saber que eles pegaram essa ferramenta e souberam utilizar na hora que precisou... por exemplo... do TCC... isso é muito importante. eu me sinto muito feliz... por ter conseguido passar isso para eles... eles entenderem a importância dessa peça gráfica. O projeto em si está lindo... eu acho fofinho... muito fofinho... não tem muito o que falar... é engraçado porque depois de um certo tempo a gente já conhece eles pela voz... a Cristiane está tão nervosa... ela está tão nervosa que ela... dá para perceber pela voz dela que ela deve estar mordendo a mesa... falando e mordendo a mesa... de tão nervosa que ela está... é muito engraçado. Mas... não fiquem nervosos... gente... é da casa... entendeu... todo mundo que está aqui conhece vocês... é tranquilo... não fiquem nervosos... e o projeto de vocês fala por si só... acho que não tem muito o que dizer... vocês fizeram um bom trabalho... vocês absorveram o que precisavam... vocês colocaram o que achavam válido dentro do projeto... e o projeto está falando por si só... não tem... não precisa ter... ficar nervoso... a gente fica... pronto... a gente fica... mas... não precisa ficar... tanto assim... Cris... pega leve... meu... e... mas... o projeto está lindo... aquela parte de... eu achei muito bacana que... o Dalívia... também vai trazer... o Dalívia também vai trazer alguma coisa na área externa... questão a lazer... mas o Dalívia trouxe a questão da churrasqueira... da área externa... como... como área de lazer... que é uma coisa que muita gente não vê... não consegue enxergar... acaba virando aquele quintal que você tem a obrigação de ficar lavando de tempo em tempo... que só cai folha... sujeira... e... não... vamos utilizar isso... vamos fazer isso daqui... uma coisa legal... então... aquela parte lá em cima... o terraço gourmet... eu acho muito bacana... válido... meu... sou vegetariano... não como um churrasco... lá em cima... mas eu vou subir... só para ver a vista do bairro... né... então assim... é super bacana aquilo lá... eu... super admiro essa visão... assim... ampla do processo... certo... é isso... eu não vou falar mais... porque eu já falei demais... porque eu falo mais... que amanhã é que dá conta... tá bom... beijo para todos... tudo estava muito lindo... parabéns... Obrigada... Obrigado... 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 professor... Bem... eu vou falar então um pouco... é... gostaria de parabenizar o grupo... trabalho... expensa comentários... né... está muito bem apresentado... é... vocês apresentaram todas as disciplinas aí... né... elétrica... hidráulica... planta de cobertura... né... a representação gráfica também do projeto ficou muito boa... dá para ver com... com clareza... né... as informações... é... talvez só dois detalhes... eu acho que seria interessante... como o terreno é um pouco inclinado... seria interessante vocês girar... girar assim... a... a planta... para ela ficar na horizontal... né... e o norte ficaria inclinado... né... porque eu acho que aí fica mais fácil de entender... mas acho que é só um... um detalhe... né... só um detalhe... mas também eu vi aí o... o trabalho de vocês... de hidráulica... também ficou muito bom... e também vi aí o esforço do... do... do Gabriel... né... para fazer a renderização... animação... ficou show de bola... né... eu acho que essa parte de 3D... ele agrega muito... né... é... agrega muito valor ao... ao trabalho... e... eu sinto... me sinto orgulhoso de ter... da aula para vocês... a... 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 como toda... né... todos os alunos... desse... dessa... 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 turma... uma turma muito... muito... muito legal... muito... empenhada... e... parabéns a vocês... e vocês estão... sucesso para vocês... Obrigada... Obrigada... professor... Obrigada... professor... Obrigado... Bruno... valeu... No... Gardensão... José... Nós... 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 Posso comentar, Caio? Professor Leonilda? Não, Leonilda, está proibido de comentar. Quero dar parabéns para todos, a apresentação foi bem esclarecedora, né, para nós, principalmente eu, que não estou participando nesse semestre nas aulas com vocês, então, para mim, está sendo uma surpresa a apresentação de vocês e a ideia, assim, então a ideia é muito boa na parte de vocês e dá para perceber o empenho que cada um fez, né, na elaboração de tudo e aí, como, né, a minha área é o orçamento, então, eu só alertá-los para tomar cuidado quando for fazer, né, a apresentação, que esse percentual e no porte dessa obra que foi apresentado, a parte de hidráulica elétrica não está representando esse percentual, então, precisa só rever novamente, tá bom, e tomar cuidado que nesse padrão que vocês apresentaram não seria esse 5%, né, seria em torno de 10% a 12%, então, a parte de hidráulica ela é mais cara, né, nesse ponto em relação à elétrica, então, eu faço uma sugestão, né, assim que vocês puderem rever, não que vai ser um ponto negativo para vocês, mas eu acredito que ele teria que estar girando em torno, pelo que foi apresentado, em torno de, na faixa de 15%, tá bom, e a parte de elétrica pode ser entre 9, 8, 9% do valor total, e 650, como vocês viram, né, e apresentaram o tipo de materiais que vocês colocaram, então, poderia estar revendo alguma estudo de viabilidade melhorzinho, né, que poderia diminuir um pouquinho e dar um efeito, uma apresentação maravilhosa, como vocês demonstraram aí, tá bom, mas é só um detalhe para poder ajustar esse percentual aí que teria que realmente, na realidade, é isso que vai acontecer, tá, e não esses 5%, 4% que vocês apresentaram em hidráulica, tá bom, mas eu agradeço de parabéns e estou muito feliz de estar vendo, né, o progresso de vocês, conheci vocês lá no primeiro módulo, e agora o tempo passou e olha só, né, o resultado que está dando, então a gente fica muito feliz por encontrar um resultado desse hoje, né, no dia de hoje, tá, parabéns a todos. Obrigada, professora, a gente vai ajustar o orçamento da obra com esses percentuais. Ok. Ká, posso falar? Será que eu deixo? O pessoal já falou tudo, né, mas enfim, as meninas estão de parabéns, esse grupo é bem entrosado, né, e todo mundo se dedicou bastante, o nível, a qualidade do desenho, da representação, do nível de detalhamento, né, entraram tanto do projeto estrutural quanto da parte da hidráulica, enfim, em todos os projetos complementares aí, o paisagismo, e fechou, né, com a questão do videozinho que vocês puseram, que dá toda a vida, né, a representação mais real possível ali, circulando dentro daquele espaço. Os meninos estão de parabéns, eles são muito detalhistas para tudo, né, e mais uma vez aí fizeram um trabalho muito bem feito, estão de parabéns e sucesso profissional. Amém, obrigada, professora. Obrigado, professora. Não tem nenhum professor que está calado, que queira falar hoje um pouquinho? Olha, tem eu, calado estou, mas a vontade de falar, eu não gosto de falar muito em apresentação do TCC, e eu sou, eu acho que tem gente aqui que já teve aula comigo aqui, que me conhece que eu sou bem objetivo, né, e falo pouco, né, mas eu gostei do projeto de vocês, porque apresentou tudo, né, que praticamente tem no curso, né, tanto elétrica, hidráulica, humanização, então, orçamento, eu acho que isso é de grande valia no projeto TCC, né, não focar em uma coisa só, e sim em tudo, né, que tem uma visão ampla aí, isso é importante, né, algumas coisas, eu também gosto de criticar, um pouco, mas é só pontuar algumas coisas, igual a, a Léo falou que é do orçamento, né, era bom reviver um pouquinho de viabilidade, eu sei que, que a, vocês justificaram que o investimento que aumentou o custo aí, mas, né, pensar, é necessário gastar isso, ou o cliente exigiu isso, então, é uma coisinha que a gente tem que entrar em detalhe, eu acho que era uma boa também falar que quando o orçamento, por exemplo, o investimento, ele passa do, do, do valor, né, vamos dizer assim, comum, é, justificar o porquê, né, do uso daquele material, é, qual material mesmo, né, então, dá uma justificativa, pelo menos, né, outra coisa que eu queria comentar é que quando, é, vocês estão, né, terminaram o TCC, fizeram o projeto, então, o que vocês definiram no projeto, né, é definido, e não pretende, né, então, ah, é um revestimento, tal, então, é esse revestimento que a gente usou, é esse método consultivo que a gente usamos, é, essa cobertura, né, então, nunca pretende, porque pretende é quando você estava elaborando o TCC, quando chegou no final, definiram aquilo, é aquilo que vocês estão apresentando, tá, uma outra coisa que eu queria comentar, é, a elétrica ficou boa, o Alex aí, né, me procurava direto, então, boa participação aí do Alex, ficou bom resultado, viu Alex, só um detalhe, quando o Alex falou, aí, em circuito, separados, né, no patamento terra e no superior, ele justificou por quê, né, mas, não é circuito, tá, é quadro, então, fez um quadro embaixo, um quadro em cima, então, é, fica dividido, né, o anel de cima e embaixo, então, o que ele falou foi super certo, só mudar esse negócio de circuito aí para, para quadro, tá, e uma outra coisa, aí, eu acho que o Caio pode me corrigir, se eu estiver errado, né, que, todos os quartos são suítes, né, então, eu acho que deveria ter, eu não sei, né, porque eu não entendo muito de arquitetura, então, o Caio aí, ele me corrige aí, é, como se trata tudo suíte, né, então, a denominação que coloca lá em planta é suítes, né, as três suítes, então, não é uma suíte, quarto e quarto, né, então, eu acho que é uma coisa aí de representação, na minha parte é só isso, eu sou bem, bem direto, no ponto, mas eu gostei do trabalho, viu, abordaram todos os pontos que a gente precisa ver no texto, precisa que aborde aí, tá certo? Passa a palavra para o Caio aí. Obrigada. Podem, podem falar para ele, comentem o que ele comentou, pessoal, podem comentar. Obrigado. Ah, a gente agradece por tudo, pelas palavras, pelas críticas, a gente vai saber ouvir, e vai auxiliar muito no futuro, com certeza. Obrigado, Helder. Nada, pessoal. Obrigada. Não, quando ele pediu para eu falar, eu acho que é, de fato, quando você tem um banheiro conjugado, um banho conjugado com um quarto, ele acompanha uma suíte, mas, às vezes, se a pessoa está fazendo trabalho rapidamente, a nomenclatura não lembra de colocar aquilo, e fica diferente, o ideal seria quando tem quarto e banho, um suíte, e é engraçado que ele falou isso, quando a gente, quando eu estou olhando para o pessoal o projeto, e aí dá tempo de, assim, modificar ou revisar alguma coisa, isso é engraçado que a arquitetura tem um, é aquela história, a forma e a função, dependendo do lugar do mundo, por exemplo, é importante que você saia do banho, e esteja, e logo depois, você tem a bateria de armários do closet, por quê? Porque você sai, você já sai se secando, para colocar roupa, agora, tem gente que não gosta, que diz que não, porque diz que, se a bateria de armários fica entre o quarto, propriamente, de onde está a cama, e o banheiro, com o tempo, as roupas podem humilhecer, ou se a parede tiver algum vazamento ali dentro, você vai ter um problema no armário, então você precisa fazer aquilo com muito cuidado, e ter fechamento, etc. Então, até a gente pode ir bem longe, assim, e aí você vai colocar os nomes nas áreas diferentes, assim, dentro de, por exemplo, num conjugado, que seria o quarto, que seria a suíte, o quarto com o closet ali dentro, com o espaço para coletir banheiro, e a gente, às vezes, vai estar colocando, está fazendo a planta, e não coloca todos esses nominhos mesmo, mas é isso. Alguns dos meninos querem comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa para alguns professores, do que eles levantaram, dos apontamentos que eles fizeram? Tem gente aí, né, de outras turmas, de turmas, acho que do segundo, ninguém quer perguntar nada, ninguém quer comentar nada. Pessoal, deixa eu só comentar mais uma coisinha, é, tudo que é falado pelos professores, são críticas mais construtivas, não fiquem chateados. É. O que o pessoal, o que vocês já fizeram, durante o semestre, já foi falado e atendido, por cada professor de cada área, então, não vejam como uma crítica pejorativa, não, é para vocês, porque ainda é um trabalho, vocês ainda não são profissionais, e a gente tem a vida inteira para aprender, né, então, não é para ficar chateado, não, de forma alguma, é para melhorar, em alguns pontos, que é lógico, é um trabalho de estudante, né, e profissionalmente ainda, a gente vê coisas bárbaras, imagina, quem está estudando, tem todo o direito, né, de errar, então, não fique triste, não, não é nesse sentido, viu? Perdoe, isso é bom. Perdoe, de aeroporto, não, em algum desistir, não, 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 tem todo o direito, pode ser bom, então, tem todo o direito, não, 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 bem, Obrigado.